Nós vamos conversar agora com a estudante de medicina que mora na região de Tampa, na costa do estado da Flórida e conta pra gente como ela e a população em geral estão se preparando para a chegada do furacão. Amanda, conta pra gente onde que você está nesse momento, se é uma região de evacuação e como é que vocês estão se preparando na medida do possível para enfrentar a passagem do furacão. Então, eu moro no condado de Manatee, que é na costa, mais ou menos uns 40 minutos sul de Tampa. A gente mora, eles têm várias zonas de evacuação, A, B, C, D, E e X. A gente mora na zona X, então as zonas A, B e C foram mandadas evacuar porque são as mais baixas perto da água do oceano. A gente mora mais ou menos uns 35 pés de altura acima do oceano. Então, a gente não precisa evacuar porque eles estão prevendo a água subir até 15 pés. Mas, conforme os ventos vão ser muito fortes e como a gente mora na costa, todas as casas aqui têm que ter por lei umas cortinas de metal que colocam em todas as portas de vidro, janela, tudo. E a nossa casa está completamente, não dá pra ver a luz do sol lá fora. Todas as cortinas de metal foram colocadas. A gente trancou as nossas portas de fora. A gente tem um gerador e tem gasolina de reserva se precisar. E a gente comprou bastante comida, bastante água e não tem muito mais o que fazer agora. É só sentar e esperar e, se Deus quiser, o vento não vai levar tudo. Amanda, você estava falando aí sobre algumas adaptações que a casa de vocês tem justamente pra se preparar pra isso. A gente sabe que é uma região onde costumam acontecer furacões. É claro que esse está numa previsão de uma intensidade muito maior. Mas eu queria que você explicasse, pra quem está aqui no Brasil, as diferenças das casas daí, em comparação com as que a gente tem aqui, justamente no que diz respeito ao preparo pra enfrentar tempestades furacões como esse. Então, as nossas casas são todas feitas de concreto no andar de baixo. E mesmo a madeira que é feita no andar de cima é toda reenforçada por metal. E as nossas... Tudo é muito vedado. A casa, assim, não entra ar e não sai por causa do ar-condicionado que fica ligado o tempo todo. E tudo tem isolação. Muita isolação contra a tempestade e essas coisas. Então, as nossas casas, tanto a porta da garagem quanto a porta de entrada, tem que ser feitas... Eles têm uns building codes, que são, tipo, leis dos condados onde ficam nas costas. Tem que ser... As casas têm que ser construídas com materiais que não sofreriam dano até 150 milhas por hora de vento. Então, a nossa casa, como ela foi construída ano passado, ela deveria durar 150 milhas por hora de vento. Eu acho que a gente tem três camadas de teto, se eu não me engano. Tem uma de madeira, tem uma de isolação e aí eles colocam as telhas por cima. E são umas telhas especiais justamente para tentar que elas não voem com vento muito fraco. Semana retrasada, a gente não teve quase dano nenhum, graças a Deus. Dessa vez, como a gente está bem no olho dele, a gente tirou os portões das nossas cercas para eles não saírem voando. E tudo de lá de fora, que é assim, tipo, a minha bandeira eu tirei, minhas decorações lá de fora eu tirei. Todas as minhas plantinhas do jardim eu trouxe tudo para dentro. E todo mundo trouxe tudo. Os vizinhos aqui do condomínio, todo mundo se ajudou para colocar as nossas cortinas de metal lá fora. E as nossas portas da garagem tem uns, eu não sei a palavra em português, mas tem uns negócios de metal para trancar ela, para que ela fique, tipo, trancada contra a parede, entendeu? Para ela não conseguir levantar. E agora é isso. E a gente mora, graças a Deus, os nossos lotes são elevados para que a água desça para os bueiros e não fique subindo contra as casas, entendeu? Amanda, agora, além de todas essas proteções que vocês já fizeram dentro do que estava no controle de vocês, quais são as orientações para o momento da passagem do furacão, onde que vocês devem ficar na casa, como que deve ser? Então, eles colocam algumas coisas, por exemplo, hoje à noite o vento vai ficar pior, e aí eles colocam, a gente recebe uns alertas que você não tem como não receber. Todo mundo que tem sinal de telefone recebe, chama Amber Alert. É um alerta que sobe, assim, faz um barulho horrível o seu telefone. É uma sirene, entendeu? E agora a gente está sobre Tornado Watch, então eles ficam procurando para ver se tem alguma coisa no radar que pode virar um tornado. Se a gente estiver sobre Tornado Warning, eles falam que você tem que ir para um lugar baixo, ou seja, não pode ficar no andar de cima, e eles falam para a gente fechar todas as portas para tentar não deixar o vento ficar passeando por dentro. Então, todas as portas lá de dentro foram fechadas lá em cima, e aí a gente vai ficar aqui embaixo, e eles falam para se você estiver num Tornado Warning e receber a sirene, você tem que ir para um quarto que não tem janelas. Embora as nossas janelas estejam todas cobertas por metal, a gente provavelmente vai ter que se esconder no lavabo, se estiver passando um tornado. Amanda, além dessas orientações que vocês recebem no celular, as autoridades também têm informes recorrentes também nas TVs, né? Você sente que a população está bem informada, está consciente do que está para acontecer, de como se preparar? Essa informação, essa orientação, ela chega de fato para todo mundo? Eu acredito que sim, porque todo lugar que você vai tem notícia, você vai no mercado, o mercado estava sem dinheiro outro dia, não tinha assim, dinheiro vivo para você tirar no mercado, não tem gasolina em lugar nenhum, então todo mundo sabe que tem alguma coisa acontecendo, água não tem mais no mercado. Então, assim, tem muita... Todo mundo sabe o que está acontecendo, a TV tem falado, por exemplo, a minha faculdade mandou notificação, foi tudo cancelado. Um monte de... A gente recebe e-mails do condado e mensagens de texto, esses alertas que eu falei. Se você estiver dirigindo nas estradas, tem coisas falando quais são as zonas que tem que evacuar, se você mora. Tem um site onde você pode entrar, que ele fala as evacuações, tem um número que chama 311, que você pode ligar, que é o número de emergência do condado, que você pode perguntar, pedir carona, se você não tem carro, se você não tem dinheiro para ir pegar um Uber, para ir para um abrigo. Todas as escolas fecharam e estão designadas como abrigos de emergência. E, assim, então não... Eu acredito que realmente não tem muito como você não saber o que está acontecendo. Eu moro aqui há muitos anos, então todo mundo sabe que, assim, quando vem furacão é isso, sabe? Todo mundo vai no mercado comprar tudo e, graças a Deus, a gente já foi no sábado, porque a gente já sabia que estava vindo outro furacão e já fez, assim, a compra de tudo que a gente precisava. E a gente fica monitorando, assim, o aplicativo do forecast, do clima que vem. A gente recebe mensagem de texto, tem algumas páginas do Facebook que postam coisa. E mesmo para o pessoal mais velho, assim, que talvez não use muito as redes sociais, tem telefone, tem até alguns lugares que a polícia está passando com alto-falante anunciando que tem que evacuar. Então, assim, não tem como você não saber, entendeu? E o que você sente conversando com as pessoas, com os vizinhos aí, que eles estão preocupados dentro da normalidade, do que eles já estão habituados ali a fazer para se preparar para a chegada de um furacão? Ou você sente que há, de fato, um clima de tensão em especial no ar com a chegada do furacão Milton? Eu acho que, assim, o Elin, como ele foi previsto para entrar no continente mais para o norte, os nossos vizinhos estavam muito relaxados, a gente estava, assim, muito tranquilo, a gente sempre teve esses painéis de metal para colocar em casa, mas todo mundo falou, a não ser que ele vire um furacão em categoria 3 ou 4 ou mais, e ele venha mais perto da gente, a gente não vai colocar as cortinas de metal, não precisa fazer essas preparações todas. Dessa vez, como ele está vindo direto, todo mundo colocou. Você vai lá fora, você não vê uma janela descoberta. O pessoal que tem espaço na garagem para parar o carro dentro, parou. Quem não tem, deixou o carro lá fora, mas, assim, tirou tudo que tem de dentro, porque se quebrar um vidro, alguma coisa, vai acabar inundando o carro, né, porque vai chover muito. E, assim, muita gente desmontou algumas partes da cerca para tentar deixar o vento passar. Muita gente colocou tudo que tem do lado de dentro. A gente comprou, assim, bateria, lanterna, vela, até tudo. E o mercado aqui estava, assim, realmente não tinha nada, parecia o apocalipse. Não tem nada na prateleira, pão, geleia, ovo, todo mundo comprou tudo. Os geradores, as lojas que vendem geradores estavam sem gerador e os postos estavam sem gasolina. Tanto que eles falam, se você não está em uma zona de evacuação, não evacue, porque você está tirando a gasolina de quem precisa para evacuar, você está atrapalhando o trânsito de quem precisa para evacuar. Até onde eu fiquei sabendo, o nosso governador permitiu o uso dos acostamentos para ajudar o trânsito a evacuar também. E, então, assim, o pessoal já começou a evacuar desde segunda-feira. Olha, Amanda, foi muito importante para a gente te ouvir, para entender toda a apreensão, toda a preparação que vocês estão vivendo aí. A gente, é claro, torce para que todo mundo, para que vocês todos fiquem em segurança. Obrigada, viu, pela conversa. Marina, obrigada a eu. Obrigada, até mais.